Eu sei que você é uma boa Parece ser ilusão Não pode ser real, nigga Foste tudo o que eu escolhi Era tudo o que eu queria Ter-te ao meu lado Contemplar o teu corpo lindo Mudaste a minha vida Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so 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 I need you, I need you so 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 I need you, I need you Contigo viajar I need you, I need you so Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocare Eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so I need you, I need you, I need you so I need you, I need you so I need you, I need you, I need you so 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 I need you, I need you So 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 Obrigado.